Sou João Paulo de Silva Martins, tenho 48 anos, casado, com dois filhos, trabalho aqui há 24 anos. E é cá com a Mordosa? Não, moro em duas igrejas, sou marceneiro, montador de cadeias. E gosta? Sim, para trabalhar há 24 anos, a mulher deve ter algum motivo. O que é que se sentiu quando percebeu que ia fazer parte da montagem da cadeira? Sim, no começo não estava a perceber, mas depois de começar a montar notei algum orgulho. Estar a montar uma peça que ia ser usada para alguém importante. O produto final estava dentro das expectativas, daquilo que já esperava? Sim, acho que eu tinha mais bonito que aquilo que eu pensei. Pensei que era, ia ser mais dentro do costume, cadeira de pata, mais cura e acho que ficou mais colorido que aquilo que eu pensava. Acha que o trabalho foi difícil? Ou seja, o trabalho teve algum tipo de dificuldade diferente do que teria uma cadeira normal? Sim, tinha talvez o dobro ou o truque do peso, os componentes muito pesados e no final ela era muito pesada. Sempre tinha-me do quadro pequeno, porque ela era quase da minha altura. O que é que se sentiu quando viu o santo quadro? Sim, eu pensei que não ia fazer a diferença, mas quando o vi sentia algo especial, algum orgulho. Por o que a sentar não, a coisa passou pela minha mão. Qual a importância que achas que este projeto tem para a FNABEL? Sim, é muito importante, mas a FNABEL já está habituada a isso, já está habituada a esses projetos. Mas é sempre importante para cada evento desse aparecer a oportunidade da FNABEL para participar. Consegues escrever a FNABEL numa palavra? Não, para mim é FNABEL, é FNABEL. Toda a gente sabe que é uma boa empresa.